Olá, esse é o Boletim UFPR, que traz pra você o que é destaque na Universidade. Na semana passada, a gente já trouxe a notícia de que o vestibular da UFPR vai voltar a ser aplicado como sempre foi, em duas fases. E se você já está de olho lá na frente e quer começar a ler os livros indicados para a próxima prova, não precisa mais esperar. Isso porque a UFPR acabou de divulgar o listão de obras que vão aparecer nas questões de literatura. A lista manteve boa parte dos livros do ano passado, como Casa de Pensão, de Luís Azevedo, e Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Os novos livros são Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus, e Livro das Semelhanças, de Ana Martins Marques, entre outros. As indicações de leitura de Filosofia, Sociologia e Música também já foram divulgadas e você pode conferir tudo na íntegra no site da Universidade. Lembrando que a UFPR TV tem a série Entre Linhas, que fala com profundidade sobre os livros cobrados no vestibular da UFPR. A gente super indica para quem quer acertar tudo no vestibular, então dá uma conferida que vale a pena. E já que a gente está falando tanto de vestibular nos últimos dias, vai aqui mais uma notícia. Começou na semana passada o cursinho de pré-vestibular comunitário da Prevec, um projeto de extensão dos alunos do campus de Palotina que auxilia estudantes do ensino médio a se prepararem para esse momento tão importante que é o processo seletivo da UFPR. O cursinho começou em 2016 e continua até hoje por meio do apoio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Palotina, além de alunos e professores do campus. Neste ano, as aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 19h30 até às 22h. Elas serão transmitidas pelo canal de YouTube da Prevec e abrangem disciplinas básicas, como matemática, biologia, geografia, filosofia, entre outros conteúdos que vão ser cobrados na prova. As aulas são gratuitas e o cronograma de horários específico de cada disciplina pode ser conferido no link que a gente deixou aqui na descrição. E a UFPR inaugurou na última quinta-feira, dia 14 de abril, o novo Centro de Medicina Veterinária do Coletivo. O objetivo do centro é agregar os serviços de veterinária já oferecidos à comunidade, a pesquisa e extensão de alunos. A nova unidade conta com seis salas de atendimento, banheiros e estacionamento e vai funcionar no setor de ciências agrárias, no bairro Cabral. A ideia é oferecer serviços como castração para animais de famílias vulneráveis e animais abandonados, consulta, curso de banho e tosa, entre outros. A Medicina Veterinária do Coletivo, área da qual a UFPR é pioneira no ensino, procura ter uma visão interdisciplinar da veterinária e tem por objetivo o bem-estar não só do animal, mas também de todos aqueles que estão em volta dele. O Hospital Veterinário da UFPR fica aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. E por falar dos pets, o nosso setor de ciências agrárias está com uma novidade na pesquisa contra parasitas em bovinos. Os carapatos, vermes e bernes são grandes responsáveis por doenças e lesões em bois e cavalos, além de provocar muito estresse para esses animais. Mas o problema não para por aí. Os danos causados por estes parasitas também trazem grandes prejuízos financeiros para a pecuária, calculados em torno de US$ 18 bilhões por ano. Na tentativa de mitigar esses efeitos, uma pesquisa desenvolvida pela UFPR, em parceria com a Universidade Federal da Grande Dourados, lançou uma medicação que pode reduzir a capacidade reprodutiva desses parasitas. Tudo isso você confere no nosso mais novo episódio do Ciência, que você pode dar um play a qualquer momento dessa semana, que a gente sabe que está mais curta, mas o episódio realmente está muito bom. Então acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana! Música 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 Música